E hoje eu tô aqui pra jogar Free Fire Isso mesmo, eu vou jogar Free Fire Eu nunca mais joguei, foi? Então vamos olhar Pronto, gente, vou aqui no lobby Bota um coquinho, tu tem coquinho Tu tem um coquinho? Tu tem um coquinho? Não Acabou, meu Deixa eu ver Tá sem esquícamos Pronto, gente, tá lindo Agora eu vou lá pro... Gente, se vocês querem que eu jogue solo Bota aí nos comentários que a mão joga solo Eu tô seguindo só meira Viu? Tu tá seguindo também? Não Tu tá com o nosso time não, é? Não Então na próxima vez Eu não vou jogar com tu não, pra que adianta? Não Eu não vou jogar com o nosso time não, é? Eu quero carregar a tua Sim Coitado 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 A Inertalidade Diga que eu quero o coração Na minha mão Uma estrela que eu nem conhecia Acha que eu seria capaz de matar alguém? Ixi Ainda que fosse A vida eternal Eu imagino que seja solitária A menos que se divida com alguém Alguém que a gente ame Aí pode ser diferente Ainda que eu tenho que ter Eu vou te dar um pouquinho 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 Um Tá travando o caminho. Então deixa eu ir pra ainda juntar, tá? Pronto. Fica aqui, só fica aqui. Só fica aí. Tá bom, sai. Pra aqui, ó. Vem Vitor, vem vir. Vai, corre, corre. Depois tu vem pra onde eu tô? Corre, corre mais longe. Mas tu vai pra mim? Corre mais longe, ó. Pra tu não morrer. Mas o que é isso? O que tá fazendo aqui? Meu nome é 3x7, acho que é isso. E você vai dizer onde eu encontro uma moça. Tá bom? Nesse, você vai tentar por cá. Não tem o que tá fazendo aqui. Mas tem o que tá fazendo aqui? Vai, porra. Não tem o que tá fazendo aqui? Não tem o que tá fazendo aqui? Não tem o que tá fazendo aqui. Gente, eu acho que eu vou ruxar. Gente, 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 eu vou ruxar. Então, gente, foi. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.